Estamos no ar ao vivo com o programa Palavra Aberta desta quarta-feira dia 16 de novembro de 2016 na produção de Juliana Pompeu e Abner Júnior, edição Moacileal. Estamos também na rede mundial de computadores, anote o endereço tvassembleia.org. A partir daí você pode assistir ao Palavra Aberta no horário que for mais conveniente. A sistemática do programa Palavra Aberta, você já sabe, os entrevistados têm mais tempo para responder as questões e também temas aí de interesse de todos e de repercussão geral. Então vamos falar sobre o tema de hoje, conexões que transformam cidades. É a temática da Semana Global do Empreendedorismo, que começou hoje aqui na nossa capital, sistematizada pela Secretaria do Desenvolvimento Econômico, em parceria com essa importante entidade paraestatal do Sistema S, que é o SEBRAE, e também aí uma parceria com mais de 40 instituições. Quem vai nos falar mais sobre a semana é o Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Fábio Nery. Boa tarde, secretário. Boa tarde, Gerson. É um prazer estar aqui no seu programa. Então temos aí uma semana com fóruns, com debates, uma semana bem movimentada. Sim, a Semana Global é um movimento mundial. Simultaneamente está ocorrendo esse movimento em mais de 150 países. E o tema deste ano, conexões com as cidades, faz com que nós, como parte da cidade e como representante também da Prefeitura, estejamos mais presentes em ouvir o que o empresariado ou o empreendedor tem a dizer e traçar aí políticas que possam vir a complementar esse anseio do empreendedor. E a semana veio em boa hora, né? Todo mundo sabe que passamos aí por um momento de crise e uma das soluções é a questão do empreendedorismo. Sim. Nós temos acompanhado aí esse movimento, essa movimentação de trabalho e de renda e temos implantado algumas políticas na cidade. Uma delas foi a geração de emprego, que é o enfrentamento do desemprego na cidade de Teresina e com a criação de polos de call center. Isso aí deu uma minimizada na questão do acentuamento do desemprego na nossa cidade. Mas não podemos ficar só em uma política. Nós temos que abranger mais pessoas e nessa atual situação que muitas pessoas estão perdendo as suas ocupações, uma das alternativas é empreender. Mas temos que ter cuidado, porque empreender não é para todos. Temos que olhar as nossas características, os nossos dons e as nossas aptidões para que a gente possa empreender ou não. Numa sociedade capitalista como a nossa e na maioria dos países do mundo, a tendência é a população estar menos dependente do Estado. E para que isso aconteça, é preciso toda uma formalização de cultura, uma formação de uma cultura que vá favorecer esse movimento. Por enquanto, por enquanto, no Brasil e principalmente na nossa região Nordeste, nós ainda somos muito dependentes do guarda-chuva do Estado. A maioria dos nossos recursos são oriundas de repasses ou federais, ou estaduais, ou municipais. E a maioria do nosso emprego e da nossa renda também vem dos governos. E a outra parte é a parte do empreender, do fazer privado. Essa sim. E aí é onde nós nos preocupamos. Agora mesmo, nós acabamos de lançar um projeto, que é o GEP, Jovem Empreendedor Primeiros Passos, nas escolas municipais, juntamente com o SEBRAE, que trouxe a tecnologia, o know-how da técnica, e nós estamos implantando nas escolas municipais. Fizemos um projeto piloto, já estão sendo qualificadas mais de 800 crianças em três escolas. No final do mês, nós estaremos fazendo uma feira, onde eles vão expor os seus produtos. E isso é uma maneira de melhorar a cultura empreendedora. Apresentar, logo na primeira infância, o que é o empreendedorismo e o papel dele na sociedade. Veja bem, quando, em tempos atrás, nós não apresentávamos isso, o jovem ou a criança, ele tinha ideia que o trabalho era só emprego oriundo de Estado. É a professora que está ali numa escola municipal, é o trabalho dela, é o vigilante, é o servente, é o diretor. O mundo dela está em torno daquilo. É o pai que trabalha também numa repartição pública. Então, a visão dela é que todos trabalham para o Estado, na sua primeira infância. Quando você vem apresentando essas outras opções de trabalho, mesmo que está ali no seu horizonte, você passa a despertar essa outra curiosidade e de ter outras atividades como oportunidade. Veja bem, hoje você pode empreender em qualquer área. na área do esporte, da cultura, do lazer, da saúde, da educação, na área social. Todas essas áreas têm uma maneira de você poder sobreviver fazendo aquilo e trabalhando com aquilo. Não só também no comércio, ou na indústria, ou na prestação de serviço. Exatamente com o que o senhor está falando aqui, secretária. Tereza Cristina Sanches, ela é exatamente aqui do bairro Redonda. Ela quer saber se ainda existe financiamento tipo Banco Popular ou de outra sistematização para empreendedorismo local aqui. Sim, não só o município. Agora, esse ano já foi encerrado o orçamento do Banco Popular. Devemos abrir no próximo ano. Mas tem os bancos oficiais, tem linhas especiais para o microempreendedor. Tanto o Banco do Brasil, como a Caixa Econômica, tem políticas especiais para atender o microempreendedor. Certo, secretário. Falemos agora sobre essa questão dos painéis, palestras e as oficinas que vão... que já estão acontecendo, né? Começou agora pela manhã e vai ser desenvolvido aí durante os dias. Nós temos lá um leque de, como o senhor mesmo falou, de 40 instituições participando. Então, nós temos diversas abordagens. Por exemplo, na área de comunicação social, que é uma área que está sendo bastante discutida. Essa parte de aplicativos, de como se deve se comunicar, né? Por meio dessa nova tecnologia, que são os telefones celulares, entendeu? Nós temos a abordagem do empreendedorismo feminino, né? Que são pessoas que estão ligadas a essa área tratando de como a mulher deve ser inserida nesse mercado de trabalho. Tem também no empreendedorismo social, que como as atividades que venham colaborar com a sociedade, nos bairros, nas comunidades, pode também ser uma atividade empreendedora. Nós temos essa discussão lá também. A discussão também com jovens empreendedores. Temos a discussão também da cultura empreendedora nas escolas, formação disso. E temos lá o fórum. O fórum que são painéis que estão abertos, que estão abertos, né? É um formato mais aberto de você apresentar as propostas e discutir com a plateia. Vou lhe dar um exemplo. Eu vou estar lá sexta-feira apresentando o empreendedorismo na área pública. Como é feito, como é discutido, como é elaborado. Veja bem, hoje, tudo que se vai fazer, existem técnicas, existem pensamentos e existem propostas que você possa fazer correndo o menos risco possível. E isso é que nós estamos mostrando às pessoas que queiram abrir um negócio ou pensam em realizar alguma ação, eles possam se deparar, ter contato para não ir tão às escuras no empreendedorismo. Saber como funciona. Como funciona. E como vai funcionar na prática. Nós temos até lá também a parte de abertura de empresas, quais são as exigências, quais são os requisitos, a formalização de uma empresa, o que é preciso, tem essa discussão também. Então, e está tudo isso aí na nossa fanpage, que é SGE Teresina, e lá está a nossa programação e o link para a inscrição. Nos horários, nas salas e o link lá para a inscrição. Agora, como é essa questão da inscrição? Tem um valor pago? Como é que funciona? Não, não é gratuito, inteiramente gratuito. E você só acessa ao link, e esse link, ele abre lá um formulário de preenchimento, você preenche dando o que você quer assistir e já vai estar cadastrado lá para você ir quando a palestra começar. Ok, nós chegamos ao final, secretário, desse primeiro bloco, o senhor vai continuar conosco. Então, eu peço aí ao Carlos Eduardo Mendes, Cadu Mendes e competente de equipe técnica que acionem todos vocês o nosso intervalo institucional. Em seguida, voltaremos com o programa Palavra Aberta e com o secretário Fábio Nery. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho